Olha só, agora a gente fala sobre uma tragédia. Um homem de 56 anos morreu na manhã de hoje depois de cair de uma altura de aproximadamente 20 metros. A vítima trabalhava na construção de um prédio na Vila Gabriel, na cidade de Sorocaba. E é justamente pra lá que a gente vai pra conversar com a Natália Silva, que tá acompanhando esse caso muito triste, né, Nath? Boa tarde a você. Isso mesmo, viu, Júlia? Boa tarde pra você e também pra quem nos acompanha. O prédio é esse aqui atrás. O José Antônio dos Santos, de 56 anos, estava em um guincho quando o equipamento apresentou uma falha e caiu, levando junto, então, o funcionário. De acordo com o boletim de ocorrência, as braçadeiras de fixação do equipamento, como se fossem braços do guincho, se romperam e, então, causou a queda do equipamento. Tudo isso ainda vai ser investigado pela Polícia Civil. O caso já foi registrado na Polícia Civil. A investigação vai ser do primeiro distrito. Perícia já foi feita aqui no local. Representantes do Ministério do Trabalho e Emprego também já estiveram aqui e identificaram vários problemas na obra. Inclusive, a construtora responsável pela obra, que contratou o funcionário, informou por meio de nota que ele usava todos os equipamentos de proteção necessários. Mas, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, faltavam alguns equipamentos, como, por exemplo, luvas. E a corda que o funcionário usava não estava em bom estado. Outra irregularidade também é com a quantidade de funcionários. Eram oito funcionários para uma obra deste tamanho. O Ministério do Trabalho também já tinha recebido antes denúncias de irregularidades na jornada de trabalho dos funcionários. Jornada excessiva, sem folga. E essas denúncias já estavam sendo apuradas. E tudo foi confirmado aqui com essa visita técnica. O Ministério do Trabalho, então, investigando o caso também. E esta obra, ela pode ser embargada até que todos os problemas sejam solucionados. Polícia Civil, então, também investigando este caso. O laudo da perícia vai ser muito importante para poder entender o que realmente causou a falha neste equipamento. E a gente, lógico, vai seguindo acompanhando este caso. Com certeza, Nath. Obrigada pelas suas informações. Ótimo trabalho por aí.